Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Mortal Souls E hoje eu já inicio aqui na loja do evento, cara, porque sim, estamos aqui hoje pra tá falando sobre os personagens de eventos aí Amado por muitos, odiado por outros, né, tem gente que não curte tanto personagem de evento Mas a real, né, é que a gente sabe que eles fazem parte aí do nosso dia a dia no BIS Além também de saberem entender que eles fazem extrema diferença no meta do jogo independente de servidor, tá? E com a ideia de vídeo hoje, Marlena, o que você quer falar exatamente sobre os personagens de evento? Galera, eu vou falar um por um, basicamente aqui, de maneira bem dinâmica, bem rápida Quais são aí os personagens de evento que valem a pena você estarem utilizando em campo Mesmo sem arma, tá? Mesmo sem arma, esses personagens vão te dar um retorno legal E aqui é óbvio que eu sei que vão ter alguns personagens que, cara, você que tá assistindo o vídeo aí utiliza sem arma Eles deram um retorno legal, mas eu vou fazer um balanço final E tá trazendo se no meu ponto de vista vale a pena ou não, tá? É claro que em uma ou outra ocasião vai ter aí alguém que conseguiu destacar esse personagem sem arma Mas eu tô fazendo aqui uma média geral, cara, não é algo individual de uma ou duas pessoas, beleza? Isso aqui vai ser bem interessante aí, tanto pra vocês que estão iniciando o jogo por agora, né Que querem ter uma noção de personagem de evento, que pegar o personagem de evento com a arma aí puxado Então vocês podem aí se posicionar ou se planejar pra pegar apenas o personagem Cara, chega de enrolação, né? Vamos partir pro vídeo Começando falando aqui da Inui de Natal Galera, embora aí a gente já vai caminhar pra dois anos da Inui Eu digo com seguridade que sim, vale a pena utilizar a Inui Obviamente eu tô imaginando aqui todos os personagens pelo menos quatro estrelas pra cima Utilizar a Inui sem arma não é nenhuma dor de cabeça A mesma coisa vale pra sua parceira Hukia, tá galera? Vamos lembrar o que a arma da Inui faz Ela obviamente vai curar um pouco mais E ela também passa a dar 10% de resistência pra todo o time Cara, isso é muito bom, é óbvio que é muito bom É óbvio que deixa o personagem mais forte Galera, não tem nenhum personagem no jogo que a arma deixa ele mais fraco, tá? Aí é uma proeza que eu acho que nem a Mamãe Wazes vai conseguir fazer em nenhum momento A arma nunca vai deixar o personagem pior Então é óbvio que o personagem com a arma é melhor É óbvio que você se planejar de alguma maneira pra deixar o personagem com a arma é interessante É mais importante, porém eu tô fazendo isso daqui mesmo com a maneira de ajudar a galera Que tá com a dificuldade de escolha, né? Com a dificuldade até mesmo de conseguir a arma, beleza? Partindo desse ponto, a própria Hukia de Natal, né galera? Também vai junto com a Inui caminhar nesse sentido aí A arma dela basicamente você ganha mais uma proteção de neve Ela potencializa os presentes, né? Como a retirada de fúria, a chance de congelamento No presente azul, presente amarelo que é o de retirada de fúria Então é óbvio que potencializa também Mas dá pra utilizar a Hukia ali Não em campo, a Hukia vai ser um caso especial Mas pro suporte, né? A gente sabe aí até hoje Se não for o melhor suporte do jogo com 4 estrelas Mesmo sem arma Tá ali, top 3 suporte tranquilamente, beleza? Continuando, cara Vamos pro Itigo de aniversário Esse Simclan Não, mentira Esse também não vai ser necessário aí A arma dele, tá? É um personagem muito bom Não tem essa necessidade da arma A arma vai ajudar ele a Ganhar uma recuperação de HP Vai aumentar o dano A recuperação de fúria Muita coisa, né? A arma do Itigo Mas Ainda assim ele é tão incrível Que mesmo sem arma Você consegue utilizar ele aí Por um longo tempo Eu diria que você consegue utilizar ele Durante toda a cronologia de uma conta Sem arma Utilizando em campo E ele vai tá dando um retorno legal Tá? Então Mais um personagem aqui Que você consegue se virar sem a arma Vamos pro Aizen de aniversário, galera E esse é o primeiro, né? Eu acho que alguém já tava falando aí Ah, Marley Todos você vai dizer que é bom Que a arma melhora Mas que dá pra utilizar sem a arma Não, galera Aqui é o primeiro caso No meu ponto de vista O Aizen Não vale a pena você utilizar aí Muito tempo sem a arma Você pode pegar ele sem a arma 4 estrelas ali Ou 5 estrelas E ir usando no máximo que você puder Mas seu foco tem que ser a arma dele O mais urgente possível Porque O Aizen No meta atual Ele já perdeu muita força Por conta de alguns personagens Que chegaram Que assim É bem complicado Por exemplo De ele fazer aquilo Que ele é melhor Que aquele repeteco, né? Mata dois Repete Sota mais duas rejes Então Por um tempo longo O Aizen Ele dominou Como o melhor atacante do jogo Muito por conta disso Dessa repetição Algo que tá muito complicado De acontecer hoje em dia Seja por conta da Nemo Seja por conta da própria Neliel de Natal Com a resistência dela Enfim Por conta dele mesmo Ter perdido força No decorrer do jogo Que é natural sim Faz parte Mas No meu ponto de vista aí Eu que já cheguei A utilizar o Aizen Sem a arma Durante um bom tempo Me virava Botei a vampirica nele Na época Mas Eu cravo pra vocês Que pra utilizar ele Precisa da arma Tanto pra aumentar o dano dele Quanto pra essa recuperação Mesmo que esteja difícil Ele matar dois Pra repetir Ainda assim Acaba sendo mais vantajoso Pra uma questão de recuperação De fúria De dano O Aizen precisa da arma Pra rodar legal Beleza? Partindo aqui Pra Matsumoto UR Galera E essa daqui Uma coisa que eu não entendo Tá? Como que a galera Desprezou tanto A Matsumoto Pra campo Cara Ela é uma tanque Excelente Recuperação de HP Tira a fúria Dos inimigos Além de diminuir Ataque também Tanca muito Cara Tem uma resistência Bem legal Então assim Bem curioso Eu acho que a arma dela É tão boa É tão quebrada Que meio que Desvalorizou a personagem A gente caminhou muito Pra uma questão de Ah a Matsumoto Tem que ir pro suporte Pra limpar o time Eu acho que o que pesou Muito contra ela Realmente É uma coisa que eu concordo É o fato da personagem Na minha opinião De uma maneira Tendenciosa Da Oasis Tomar muito controle Tomar muito controle Em campo É algo assim Até Que não dá pra entender Dependente De que seja a conta Se a sua conta Tiver muita resistência Efeito Se você tiver a Hulk De Natal No suporte Com o Itigo Que são personagens Apesar que o Itigo Não vai dar resistência A controle pra fronte Mas A Hulk Que dá 40% Ali Pelo menos Por dois turnos Cara É incrível A quantidade de controle Que ela toma em campo Abre esse parêntese Que eu achei interessante Estar comentando sobre Mas A Matsumoto Ela chega Niu ponto De que Galera Pra estar valendo A pena Hoje em dia Eu diria Que tem que ter arma Tanto pro suporte No suporte sem arma Não vale a pena De jeito Maneira Pra campo Também Pra ela ter Um algo a mais Eu acho que tem que ter arma Pra estar utilizando A personagem Você vai acabar Tendo tanques Interessantes Ali também Na minha opinião Ela é subestimada Na minha opinião Ela é subestimada Em campo Cara Em campo No suporte Dá um valor pra ela Mas em campo Não dá O que é meio assustador Guim de verão Cara Esse com certeza Eu acho que entra Numa questão do Itigo De aniversário Por uma cronologia Extensa De uma conta Consegue se utilizar O guim Sem arma Cara É algo que Algumas pessoas Me perguntam Eu já respondi Mas vou reforçar Mais uma vez O guim Ele não precisa Da arma Você consegue utilizar O guim sem arma Durante o início De sua conta A primeira oportunidade Que você tem De pegar o guim Até o endgame Sem arma Você consegue Fazer isso Tranquilamente Mas é uma vez Com a arma Vai ficar mais forte Vai Mas sem arma Vai funcionar muito bem Vai te dar um retorno Muito bem O guim Ele consegue mudar O patamar De um time Mesmo sem arma Eu acho que São poucos Os personagens Que conseguem mudar O patamar De um time Mesmo sem arma Eu acho que O mesmo vale Aqui para a Nemo A Nemo de Halloween Ela não precisa Da arma A arma Vai potencializar Ela muito É Tenho lembro Pra sim de HP Mas é muito interessante Também que ela Potencializa muito O dano da abóbora Cara Isso daí fica bem Quebradinho com a arma Então ofensivamente Ela precisa da arma Mas no contexto geral Ela não precisa não Cara Ela vai te dar Um retorno bem legal Do time E na minha visão Ela entra ali No contexto Junto com o Gin De serem dois personagens Que ainda no momento atual Tá Porque a Inoue Por muito tempo Ela mudava o patamar Mesmo sem arma Mas acho que hoje em dia Mesmo sem arma Cara No meta atual Tanto o Gin Quanto o Nemo Sem arma Eles mudam o patamar De um time O time é uma coisa Sem eles Entra um deles no time Muda o patamar Mesmo sem arma Então obviamente Vale a pena Cara Halibel pra mim Nem com arma Vale muito a pena Tá sendo investida Na personagem Porém Pra quem tem interesse De utilizar De fazer composição Pra ela Peguem a arma Porque com a arma Que ela vai dar Um dano maior De sangramento Que vai ter Uma parada legal Então eu diria Que pra quem Tem coragem Porque a Halibel De viagem Aqui é pra quem Tem coragem Invistam aí Na arma dela Pra quem tem coragem Eu não Indicaria Nem investir Na personagem Neliel de Natal Família Vamos lá Esse daqui Pode ser polêmica Porque eu já Discuti com algumas Pessoas em relação A minha opinião Sobre a personagem Eu não mudei Mesmo depois De diversos testes Que é o que A Marleta Pelo amor de Deus Você vai dizer Que a Neliel de Natal Precisa da arma Então galera Vamos lá Neliel de Natal Dá pra vocês Utilizar essa arma Também Tranquilamente Tá Vocês vão estar Utilizando ela Sem arma Ela vai estar Ajudando o time Porém Ela não vai mudar O patamar Pra mudar O patamar Pra Neliel de Natal Ficar quebrada Pra ela virar ali Top 10 personagens Do jogo Ela precisa da arma Com a arma Pra mim Ela tá entre as 10 Melhores personagens Do jogo Sem a arma Ela sai desse top 10 Despenca bastante Então Dá pra utilizar Sem arma Mas ainda assim Investiria na arma Grinjo de Natal Esse daqui Pra mim Pra você estar Utilizando obviamente Em campo Precisa da arma Pra você explorar O máximo dele Que é dano Que é porrada No meu ponto de vista Sem arma Não fica muito interessante Utilizar ele Ainda mais que é dragão De ataque Então a gente tem Trocentos e quinhentos e sete Personais de dragão Então Você utilizar ele Sem arma No meu ponto de vista Não é muito É benéfico Pra conta Ioruit Ioruiti e Anibia Vou falar desses dois Ao mesmo tempo Porque pra mim Mas ainda assim Mesmo sem armas Eles vão continuar Estar ali Personagem que vai te dar Armas sem arma Sem arma Pra galera Se posicionar direitinho Então eu acredito Que vai ser Bem interessante Ter esse vídeo Pra vocês Beleza Deixa o like Não esquece de se inscrever Se não for inscrito Um grande abraço Pra vocês Fique com Deus Até o próximo vídeo E falo